Oi, Avelinda! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E olha como é que eu tô, gente! Tô aqui no meu guarda-roupa, porque finalmente eu vim trazer pra vocês pra falar um pouco da minha mudança de look, né? Mudança de estilo. E aí vim trazer só algumas peças que são fundamentais de você ter no seu guarda-roupa, que também vão trazer esse aspecto aí de mudança de look. Ah, gostou do vídeo, né? Então, ó, já deixa seu like pro YouTube entender que outras pessoas também vão gostar desse vídeo e entregar. E aproveita e já se inscreve aqui no canal. Bom, então por que que eu escolhi esse ângulo aqui? Justamente pra vocês já entrarem aqui no meu guarda-roupa e eu já mostrar pra vocês quais são as peças que eu tô mais usando, que fizeram mesmo eu mudar o meu estilo. Então, gente, aproveita esse vídeo que ele tá, ó, maravilhoso. Como vocês viram, eu mudei bastante o meu estilo. Eu vou pegar umas fotinhos aqui do meu Instagram. A editora Sara, maravilhosa, vai botar umas fotinhos aqui de como é que era o meu estilo antes de eu dar essa mudada. E agora, né? Como que eu tô? Quais são as peças que eu tô usando, que são fundamentais, que eu tô gostando bastante. Então, gente, agora o meu guarda-roupa está 100% muito o meu estilo. Significa que eu peguei algumas peças que eu não era mais interessada, que eu não gostava mais e doei, né? Dei pra outras pessoas. Então, realmente, agora o meu guarda-roupa tá todo, assim, falando quem sou eu. Gente, vou começar aqui. Coisas que me ajudaram muito no meu estilo foram calças jeans mais neutras, né? Sem muita informação, né? Com uma lavagem mais simples. Então, isso me ajuda a compor looks mais sérios quando eu preciso, mais coloridos quando eu preciso. Então, foi uma ideia, assim, que eu decidi, né? A trazer pra mim, é o estilo da calça jeans mais neutra. Essa daqui, por exemplo... Essa daqui, tá, gente? Não essa daqui, calma. Essa daqui, por exemplo, é uma que eu sempre uso. Uso com blazer, uso com crawl pad, porque ela tem também, além de ser uma lavagem super limpa, ela também é um estilo mom jeans, né? Que é aquele jeans grosso, pesado, que traz esse toque, assim, de sofisticação nos meus looks. Agora, eu preciso dizer que isso trouxe um amadurecimento no meu estilo, que são os blazers. Mas, como eu sou uma pessoa muito alegre, muito feliz, é claro que eu quis trazer os blazers mais coloridos, mais diferentões, que eu encontrava, né, gente? Então, eu peguei blazers mais coloridos, com estampas diferentes. Tipo esse aqui, ó. E é um blazerzinho bem meio estação, ele é bem fininho. Então, dá pra usar também no verão, né? Mas, é claro que eu tenho os meus blazers neutros, né, que são esse preto aqui, ó. Que eu adoro ele também, super uso. Tem azul também, azul marinho. Quem é minha aluna no Efeito Avelinda sabe, né, que eu tô com esse blazer aqui nas fotos oficiais do meu curso. Então, é uma cor, assim, que super tem a ver com a paleta, né? Não só do meu curso, mas das coisas que eu gosto. Então, o blazer, ele super ajuda você montar looks que vão de sério, mas ao mesmo tempo despojado, dependendo da estampa, da cor. E aí, eu tenho certeza que vai ser perfeito aí no seu estilo também. Ai, gente! E aí, agora, nesse inverno, eu decidi fazer o meu guarda-roupa de inverno. Então, eu investi pesado em jaquetas, corta-vento, malhas, que tudo que imprimisse esse meu novo estilo. Então, eu fui atrás, ó, querida, eu achava, eu já ia atrás. Então, esse tipo de jaqueta, não tanto pela estampa, né, não tanto pela cor, porque é um estilo que tá dentro de mim, né, o meu estilo, é mais por conta do estilo da jaqueta. Por exemplo, uma corta-vento é uma jaqueta que não amassa, que vai te ajudar aí a compor um look, que você pode usar com a manga arregaçadinha, assim, pra você conseguir sair. E aí, ó, essa daqui bem anos 90, que eu peguei, então, ela também me ajuda, às vezes, é bem neutra o look que eu tô usando, mas aí eu jogo essa jaqueta em cima, e aí fica tudo colorido, ó, que nem eu tô aqui com uma roupa branca, e aí eu poderia jogar essa jaqueta aqui em cima. Ou então, à noite, né, peguei uma jaquetinha bem noturna, tá vendo? Ela é furta-cor, eu já usei num rolezinho, todo mundo perguntou de onde é essa jaqueta. É da Shein, tá, gente? É tudo da Shein, menos a preta, que é da Ceial. Então, é... isso ajuda, porque eu fui com um look todo preto e joguei essa jaquetinha aqui em cima, então eu trouxe um coloridinho, do jeito que eu gosto, do jeito que eu tô gostando. Então, essas peças tão me ajudando muito a dar um up no meu visual, quando eu vou sair, ou então quando eu vou em alguma reunião de amigos. Bom, gente, e outra coisa que eu investi bastante foi em calça colorida. Isso era uma coisa, assim, que me limitava um pouco, eu tinha um pouco de problema, tinha medo de não conseguir combinar, tinha medo de não conseguir lidar muito bem com ela, mas hoje em dia eu adoro, que nem essa calça vermelha, eu coloco com blusa rosa, né, eu posso colocar com uma blusa preta. Aí tem essa daqui, assim, ó, essas mais coloridas mesmo, né, rosa, que eu adoro. Essa daqui verde, eu também gosto de usar com coisas rosas, coisas amarelinhas e tudo mais, né, tá bem Brasil core. Então eu investi em calça colorida, que é uma coisa, assim, que já eleva um pouco o nível de percepção, de estilo que você quer, mas se você não for muito adepta, não precisa, tá? Vai no jeans mesmo, que, ó, sucesso! Ai, não tinha como eu falar dessa minha nova era de looks, sem falar do cropped, né, gente? Eu me entendendo, entendendo o meu corpo, sendo adepta ao body positive, o cropped, ele me ajudou muito nisso. Então eu super digo pra todas, todas as avelindas gordas, tenham cropped! Sim, comece usando devagarzinho, uma calça bem cintura alta, pra não aparecer tanto, que nem hoje eu tô... Pode mostrar, Sarah? Hoje pode. Ó, tá vendo? Eu tô com um cropped, tá mostrando, sei lá, três, quatro dedos aqui da minha barriga. Às vezes você ainda não tá muito afim disso, né? Mas invista nos croppeds. Então, é claro, eu tenho uma gaveta só de cropped e blusinhas e tudo mais, elas me ajudaram muito também. Então, eu, se fosse vocês, investiria também em croppeds. Lógico, dentro do seu estilo. Pode ver que eu até sou menos colorida em cropped do que eu sou em outras peças, porque geralmente eu gosto de botar o cropped e aí botar uma peça um pouco mais chamativa, ou na calça, ou na jaqueta, em cima, né? Mas, é claro, que o cropped sozinho, já mais coloridinho, ele super ajuda a gente a fazer os looks, né? Mais bonitinhos. Ai, Avelindas! E as t-shirts? Eu era uma pessoa que odiava camiseta, né? Você não sabe, t-shirt é camiseta. Eu odiava camiseta, não gostava. Nossa, assim, era uó. Mas aí, eu casei com uma pessoa que é a louca da camiseta, que é o Daniel. E ele começou a trazer esse mundo um pouco pra mim. E aí, eu comecei a ter um novo olhar sobre elas. E comecei a comprar também de lojas mais criativas, coisas mais criativas. Então, agora eu amo. Eu tenho uma gaveta só de t-shirt. Claro que tem umas aqui que eu só uso em casa, mas as mais coloridinhas, assim. Eu já uso pra sair, uso em evento. Ai, eu amo demais. Mas, então, tenha, sim, camisetas estilosas, legais. Se vocês dobrarem a manga, meio regatinha. Eu tenho aquela minha, é uma regatinha com ombreira, que eu sou apaixonada por ela. Então, tenham, sim, camisetas aí no seu guarda-roupa. Que eu tenho certeza que vocês vão adorar misturar e fazer o high-low. Que é colocar, de repente, a camiseta com blazer, a camiseta com short de alfaiataria. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Bom, Avelindas, é isso. Abri um pouquinho aqui do meu guarda-roupa, né? Trazendo essas peças chaves. Pra vocês comporem também o guarda-roupa de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero de coração que vocês também estejam aí mudando um pouco o estilo de vocês. Porque a gente evolui, a gente muda, a gente, sabe? A gente cresce, mas ao mesmo tempo a gente também quer imprimir algo que a gente sempre quis ser. Eu sempre quis ser assim, eu sempre quis ter um guarda-roupa que tivesse blazer, que tivesse jeans, que tivesse tênis, sandália, salto, enfim. Mas com o tempo a gente ficava meio assim, né? Meio paradinho, não querendo, né? Porque outras pessoas ficam no seu ouvido. Então, ó, eu tô aqui pra te dizer que ouça o seu coração, imprima seu estilo no seu guarda-roupa. Mas tenha um guarda-roupa inteligente, que tudo combina com tudo, né? Tudo harmoniza. E assim você fica aí com vários looks otimizados, tá bom? Gostou desse vídeo? Não esquece do meu like, hein? Não esquece do meu like, de se inscrever aqui no canal, tá? E de comentar, comenta aqui que pecinha que vocês mais amaram do meu guarda-roupa. Que pecinha que você roubaria pro seu guarda-roupa, hein? Vou adorar saber. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!